Bill Laden confirma sua indicação ao paredão e surpreende a todos. Na tarde desta sexta-feira, o assunto mais comentado era Vanessa Camargo. Ela não estava querendo dormir no mesmo quarto que Davi, porque ela e Yasmin caíram na conversa de Davi. Elas estavam sendo mal vistas aqui fora por andarem com Rodriguinho e seu grupo. Elas contaram tudo para Rodriguinho e seu grupo. Que Vanessa abriu os olhos e ficou revoltada dizendo que Davi tentou manipular ela para não votar nele. E ela acabou não votando nele. Sendo assim, ela ficou mal e não quis dormir no mesmo quarto que Davi. Ela sugeriu até pedir para que ele dormisse em outro quarto, ou até mesmo ela dormir no outro quarto. Porém, Zezé de Camargo, pai de Vanessa Camargo, usou suas redes sociais para dizer que o BBB já tem um campeão declarado desde o início. E ele defendeu a filha, que vem recebendo críticas de fãs de Davi. E Zezé disse assim. Eu jamais passaria pano para quem quer que fosse. E eu não tive certeza da integridade da pessoa. Não é por ser a minha filha. Analise com imparcibilidade todas as falas dela dentro da casa. O BBB é um jogo onde os participantes irão agir a partir de um ponto de vista deles. Eles não têm visão macro dentro da casa. E o problema é que Vanessa com Davi é por convivência. Em uma situação extrema de jogo e estresse, onde cada ação gera uma reação. As acusações de racismo e perseguição são infundadas. E quem conhece ela, de verdade, sabe e conhece o coração dela. Que, aliás, inúmeras vezes já mostrou compreensão ao Davi. Porém, o lado da torcida dele só quer mostrar o que favorece a eles. Então, pra mim, isso sim é perseguição. Felizmente, Vanessa já entrou no jogo com o pré-julgamento e isso já está claro. Estão declarando ele como campeão desde o primeiro dia. Sem dar a chance a nenhum outro participante. Podem até dar o prêmio pra ele. Mas que seja de forma honesta. Sem manipulação aqui fora. E jogo sujo. E não seja às custas da cabeça de ninguém. Disse Zezé de Camargo. Já Bin Laden acabou de confirmar que vai indicar Isabelle ao paredão. Ele acabou de confirmar a seus aliados que vai indicar Isabelle ao paredão. E você, o que você pensa a respeito de tudo isso? Isso aí. Isso aí.